E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês um vídeo bem interessante, mais uma notícia que eu vi os 10 aplicativos mais baixados no Brasil em 2015 eu achei bem interessante porque dentro dos aplicativos teve uma empresa que se destacou muito, então vocês vão ver aqui no vídeo na hora que eu começar a falar desses aplicativos, e eles falam o seguinte a empresa de métricas de aplicativos, a PPN divulgou seu relatório sobre 2015, a consultoria listou os 10 mais baixados por aqui no ano passado a lista é interessante pois somos downloads de lojas da Apple e do Google, então vamos ver como ficou esses aplicativos, quais foram os mais baixados, alguns vocês já devem ter noção de quais foram os mais baixados, provavelmente vocês já tem essa ideia porque eu vejo um aplicativo aí que todo mundo está utilizando e o primeiro mais baixado foi o WhatsApp e o WhatsApp realmente está muito, mas muito popular vocês podem observar que tem mais de um bilhão de pessoas agora utilizando o WhatsApp, imagina ele foi o mais baixado, todo mundo está utilizando de um a cada sete pessoas aí, a média deles falando aí que já utiliza o WhatsApp, mas praticamente todo lugar que eu vou todo mundo utiliza o WhatsApp, igual aqui em casa praticamente todo mundo utiliza o WhatsApp não tem ninguém, geralmente eu vejo em algum outro local e vejo todo mundo utilizando o WhatsApp e o WhatsApp, como vocês já sabem, ele é do Facebook então o Facebook comprou o WhatsApp em 2014 e está aí o WhatsApp primeiro aplicativo mais baixado o segundo mais baixado é o Facebook, pessoal então a empresa, o Facebook, todo mundo está imigrando aí para o celular então começou a aproveitar isso também e está sendo um dos aplicativos mais baixados aí no momento então quem quer utilizar o Facebook acaba baixando o aplicativo para poder se comunicar melhor com as pessoas pelos contatos que já tem no Facebook utilizado aqui no computador e isso é bem interessante e o terceiro mais baixado, Messenger então Messenger também é do Facebook, pessoal então os três primeiros aqui da lista vocês viram aqui que já é do Facebook então quem quer se comunicar melhor, tem uma maneira de contatos aí geralmente usa esse aplicativo para poder melhorar a comunicação e no quarto mais baixado, Instagram e de quem que é o Instagram, pessoal? isso mesmo, pessoal, Facebook então o Facebook melhorou muito a maneira dele poder padronizar os aplicativos aí e dentre esses dez aplicativos mais baixados os quatro primeiros, o Facebook dominou então todos os aplicativos que estão sendo baixados aí, mais baixados o Facebook está tomando conta aí dessa lista de downloads eu achei bem interessante porque o Facebook está melhorando muito está tentando fazer com que o pessoal tenha uma maneira melhor de se comunicar e está fazendo isso crescer e isso está sendo representado aqui mostrando aqui para a gente nessa lista dos aplicativos mais baixados em quinto lugar, o palco MP3 até fiquei surpreso porque o palco MP3 eu utilizava muito aqui no computador há muitos anos, bem antigamente e agora com o aplicativo deles, todo mundo está baixando e está utilizando então achei bem interessante estar em quinto lugar entre os mais baixados achei interessante isso realmente poder ouvir músicas aí no celular, ouvindo através do palco MP3 bem legal e o outro aplicativo aqui é o antivírus acelerador limpeza que é o PSSAP então achei interessante porque o antivírus aí entre os mais baixados eu praticamente não utilizo ele, mas ele parece ser bem interessante porque todo mundo está utilizando depois eu posso até fazer uns testes para ver o que eu acho de interessante apesar que o meu celular é bem simples então meu celular não aguenta quase nada por isso que eu não faço muitos testes aqui pessoal eu gostaria muito de fazer alguns testes com aplicativos mas eu não consigo nem fazer teste no aplicativo por isso que eu não fico muito focado no celular aqui para fazer algum vídeo, mostrar alguma coisa diferente eu tentei gravar aqui no celular aqui, mas geralmente dá erro meu celular é bem simples realmente então depois eu tenho que ver o que eu passo aqui para poder melhorar e quem sabe trazer novidades aí no mundo desses aplicativos aqui no celular talvez aí consiga fazer o canal crescer ainda mais em sétimo lugar ficou o Wimoo eu não utilizo ele eu sei que tem muitas pessoas que utilizam eu vejo muita gente falando aí ele ficou em sétimo lugar, bem interessante aí a gente conhecer um pouco sobre os aplicativos eu não utilizo, mas é interessante ver quais aplicativos aí que estão sendo mais utilizados para a gente ter uma noção de ver o que esses aplicativos tem diferente para ver o que foi a ideia deles para poder conseguir chamar a atenção do usuário então o Wimoo é o app social na lista dos 10 mais baixados o Wimoo é uma aplicação para troca de mensagem de texto ou realização de conferências por vídeo ele conta com uma funcionalidade divertida como stickers e podem ser usados na conversa em oitavo lugar o Clean Master ele é mais um aplicativo aí né para cuidar aí do desempenho do seu smartphone e a gente vê tanto que é interessante aí porque muitas pessoas utilizam esses aplicativos e esse Clean Master foi um dos mais baixados eu não utilizo ele eu não sabia dele mas eu vou começar a conferir ver o que eu posso ver sobre o assunto quem sabe na hora que eu tiver um celular um pouco mais moderno eu possa fazer vídeos aí para vocês em nono lugar o Force Shattered eu utilizava muito aqui no computador né para fazer compartilhamento de arquivos aqui em nuvem mas infelizmente eu não utilizo ele no celular meu celular é bem modesto e aqui eu achei interessante né que ele ficou em nono lugar e muitas pessoas estão utilizando ele e em décimo lugar Snapchat é uma novidade interessante aí que veio aí agora né no ano passado bem interessante esse aplicativo porque muitas pessoas estão utilizando e com certeza vai evoluir mais e mais ainda é um aplicativo bem novo né que saiu há pouco tempo no ano passado ele já começou a ter muitas novidades em relação a melhorias e tudo mais pessoal espero que vocês deixem um recado aí falando a opinião de vocês porque eu gosto muito de saber o que vocês acham o que vocês acharam desses 10 aplicativos que foram apresentados aqui entre os 10 mais baixados quais vocês acham que poderiam entrar nesta lista que não apareceu aqui que seria bem interessante espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clique em gostei não se esqueça de se inscrever no canal para ficar de olho nas novidades valeu muito obrigado e até mais